Tem gente pesquisando e inventando todo um ti-ti-ti Falando do meu jeito, contando os meus defeitos por aí, aí, aí Falar do meu estilo de vida e criticando todas as escolhas que eu fiz Mas tá que tá a vida que eu quis E quem diria minha vida dando ibope em rede nacional Ah, se eu ganhasse um real, pagasse imposto do meu nome Eu tô saindo toda noite e quer saber Tô pagando do meu bolso, então foi mal se eu ganhasse um real Tinha rodado em dobro, vou eu de novo Eu tô bebendo e tô curtindo e é pra ver Tô sabendo cada um que fala mal se eu ganhasse um real O papito era um real de cada um e eu tava rico Tem gente pesquisando e inventando todo um ti-ti-ti Falando do meu jeito, contando os meus defeitos por aí, aí, aí Falar do meu estilo de vida e criticando todas as escolhas que eu fiz Mas tá que tá a vida que eu quis E quem diria minha vida dando ibope em rede nacional Ah, se eu ganhasse um real, pagasse imposto do meu nome Eu tô saindo toda noite e quer saber Tô pagando do meu bolso, então foi mal se eu ganhasse um real Tinha rodado em dobro, vou eu de novo Eu tô bebendo e tô curtindo e é pra ver Tô sabendo cada um que fala mal se eu ganhasse um real O papito era um real de cada um e eu tava rico Tô saindo toda noite e quer saber Tô pagando do meu bolso, então foi mal se eu ganhasse um real Tinha rodado em dobro, vou eu de novo Eu tô bebendo e tô curtindo e é pra ver Tô sabendo cada um que fala mal se eu ganhasse um real O papito era um real de cada um e eu tava rico